Deu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus e sem Jesus Porque se deu a sua mão para mim E de agora nem sempre o dia Eu te quero acender E na fêmea está que eu posso sossegar Pois com rei e chão e velho No perigo e no mar Quando ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus e sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus e sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão para mim O que eu sei que nós sabemos Que tudo mudou Valeu!